Luiz Carlos, a devolução para o Oswaldo De obstrução, Marangoni Aí aparece o juiz chileno, Mário Lira Feita a cobrança de falta, já o Guilherme está pela ponta esquerda, passou o Paulo César por ele Ele pode ajeitar para bater, está longe ainda Olha o Luiz Carlos Ele deu no meio, aí o Renato não foi no lance Tjusti Caraca desarmada pelo Henrique Desapontou Botilha Para a tabela, funcionando, vai chegando lá O Baidec para Escanteio Atenção para a cobrança de Escanteio para o Independiente Curto Henrique levantou para a área do Grêmio Troceiro estava lá, quem tirou foi a volta Botini Perto, perto do poste direito pela linha de fundo Botini liberta para o Grêmio Luiz Carlos Olha o Renato pela ponta direita A marcação é do Troceiro, ele foi para a linha de fundo Tentou o primeiro corte, agora já tem dois Sofreu a falta, falta feia De Troceiro e Renato Deleon ali na área Ao lado do Marangoni Atenção O Bandeira foi lá Ele vai afastar os dois jogadores que estão na barreira Barberon e Henrique Renato China tem quem vinha de trás Testou pela linha de fundo Guilherme Oswaldo tenta abrir para o Renato O passe é forçado Renato conseguiu evitar o adversário também E a bola que ia saindo pela linha de lado Mas ele já podia ter soltado Deu dois cortes Deu terceiro, foi para a linha de fundo Fez o cruzamento Estava adiantado o Tarcísio E foi encoberto pela bola Quem tem a desarmar Daí o Barberon Agora o Luiz Carlos Vai entrando o Luiz Carlos na área Foi para o chão e cavou uma falta Agora bem mais próximo da área Grêmio 0, Independiente 0 RBS TV na final da Libertadores 8 34 Olha ali o Renato 44 minutos E o Renato ali preparando Atenção Agora é bem mais próximo da área A barreira está muito próxima também Caminhou, o Renato atirou direto O goleiro apenas amaciou E já estava ali o Trossírio E o Vídia Verde Agora eles começam a ganhar tempo O Renato Foi lá O Guilherme para tentar fazer soltar Chegando ao final É, talvez nós tenhamos ainda Um minuto e meio Dois minutos Da péssima Que serão batendo pelo lado Que parou o crinâmico Em vários momentos Para que fosse atendido O jogador de independência De qualquer maneira O Grêmio já jogou E agora completa os 90 minutos O futebol não conseguiu Pode ser que um milagre aconteça E o time da Faça Um gol Nesse final de partida Mas de qualquer maneira Perdeu uma grande chance Porque jogou mais Impôs-se fisicamente E teve dentro do campo O domínio do jogo Só não soube como atacar E o Grêmio portanto Paga caro Nessa final de Libertadores Pela péssima partida Que fez No terceiro Ok Você está vendo ali Os 45 minutos Estamos nos descontos E a torcida em Avejaneda Pula muito E festeja o título Vamos a cobrança De arremesso manual É Zimmermann Para o Independiente Que empata Com o Grêmio Em 0 a 0 Cobrança de arremesso manual Feita Olha em jogo Aí a vez do goleiro João Marcos O Grêmio tem muita pressa Nesses descontos Em Avejaneda Vai lá o Baidek Rolou para o lado direito Onde está o Cacimiro Aí o juiz encerra o jogo E está terminada a partida Em Buenos Aires Em Avejaneda Clube Atlético Independente Campeão da Taça Libertadores de América De 1984